E aí, cambada, beleza? Olha eu aqui, travês. Eu estou passando aqui rapidinho, somente para anunciar que eu postei hoje de manhã, na verdade hoje à tarde, já era um pouco mais de meio-dia, um artigo que eu trouxe de volta à vida também, que se chama Aplicativos em Modo Texto. Esse também é mais um artigo antigo do meu antigo blog, e que eu acho que vocês vão achar interessante. Se trata de ferramentas que vocês podem usar no terminal, mas para você fazer o que você já faz no cotidiano pela interface gráfica, como assistir vídeos, ouvir música, editar textos, navegar na internet. Eu apresentei poucas ferramentas, mas existem mais. Isso serve simplesmente para despertar a sua curiosidade. Eu espero que vocês gostem, um abraço e falou!